Música Sr. Mauri, qual que é a importância de participar de trabalhos como esse, o Corredor de Carros? A importância é que esse carro mesmo já foi fruto de uma unção, que eu pedi um carro zero e veio esse aqui pra mim. Ou seja, nos anos anteriores o senhor passou, determinou um carro zero e Deus assim fez? Assim fez na minha vida. Eu nunca esperava isso, mas eu determinei e Deus me deu. A esposa do senhor, ano passado, passou a pé e hoje ela conquistou uma moto? Sim, ela passou a pé, determinou a motinha dela pra trabalhar e Deus deu uma zero pra ela. E em todos os propósitos, a fé de vocês vem sendo honrada? Com certeza, o Ministério da Mudança de Vida pra nós tem sido tudo. Hoje, não somente na parte de veículos, mas todo o restante, como é que tá? Tá uma benção? Tá uma benção. Graças a Deus, Deus tem abrido muitas portas de trabalho, tem sempre nos honrado. Um ano vem sendo melhor do que o outro? Com certeza. Assim é na nossa vida. Música 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 Música